Mas se você quiser uma dica sinistra de uma passagem secreta que tem aqui no aeroporto, fica ligado até o final do vídeo que eu vou contar pra vocês. Olá! Oi, tudo bem? Vamos conhecer o aeroporto mais lindo do Brasil? E um dos aeroportos que a gente mais usa, então um dos que a gente mais conhece também. Exatamente, tem até passagem secreta. Aproveita, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha pra poder ajudar a gente a continuar mostrando o Brasilzão pra vocês. Quem quiser seguir a gente nas outras redes sociais, pode ir lá também que eu já fiz o resumão, vai cair na prova. Tá vendo? Você sabia que o aeroporto Santos Dumont foi o primeiro aeroporto 100% civil aqui do Brasil? Antes dele, todos os aeroportos que funcionavam no Brasil eram aeroportos militares. Aí isso mudou quando o aeroporto foi inaugurado em 1936, numa área que foi aterrada aqui na Baía de Guanabara, bem no centro do Rio de Janeiro. E é por isso que as pessoas gostam tanto do Santos Dumont. E ele é considerado o aeroporto mais lindo do Brasil, porque, né, decolar e pousar com a vista da Baía de Guanabara não tem nada que se compare. E aí pra comemorar o aniversário de 86 anos do aeroporto, no terceiro andado do terminal novo, o terminal de embarque, tem uma exposição que chama Santos Dumont Através das Décadas, que conta a história do aeroporto desde o início, antes mesmo dele começar a ter sido construído, até os dias atuais. O Santos Dumont tem capacidade pra atender 9,9 milhões de passageiros por ano. E no ano passado, de 2022, ele foi o sétimo aeroporto mais movimentado do Brasil. No aeroporto Santos Dumont, tem dois prédios principais, um terminal de embarque e um terminal de desembarque. Mas nem sempre foi assim. Até 2007, só existia um prédio, que é o prédio onde eu tô agora, que hoje funciona como um desembarque. E esse prédio tem uma das minhas partes preferidas do aeroporto, que é esse salão gigantesco aqui. As pessoas antigamente desembarcaram por ali, que tá estourado, que é um paredão de vidro hoje em dia. Mas o que eu mais gosto desse salão aqui, são esses dois painéis gigantescos. Esse e esse aqui atrás de mim, que são painéis que foram pintados pelo artista Cadmo Fausto, na década de 50. E eles se chamam, esse daqui, se chama Primórdios da Aviação, que dá pra ver, né? Porque tem uns apelinhos, uns balões, uns negócios bem, bem antigos mesmo. E o painel do lado de lá se chama Aviação Moderna. Você já vê, tem uns aviões com motor ali, um negócio assim. Ali dentro do desembarque tem seis esteiras de bagagem. E aqui fora tem painel de desembarque, se você estiver esperando alguém. E também tem ali atrás de mim, tem umas lanchonetes, tem banheiro, tem táxi. No segundo andar fica a administração do aeroporto. Aqui também tem empresas de aluguel de veículo e uns totens aonde você pode pagar o seu estacionamento. Tem um totem da Secretaria de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, ali, bonitinho. E você seguindo aqui pelo corredorzinho, muito bonitinho que eu acho, você vai chegar no terminal de embarque, que é o terminal novo que foi inaugurado em 2007. O terminal de embarque aqui do aeroporto tem três andares. O andar de barco é onde ficam as lojinhas das empresas aéreas, caso você precise resolver algum problema. É lá que você vai. Aqui também atrás de mim tem um Starbucks. Ali atrás tem banheiro também. E aqui é onde ficam os balcões de check-in. Aqui é onde eu estou, é o da Azul. Seguindo pra lá tem Gol, Latam e Passaredo. O segundo andar do Santos Dumont, na minha opinião, é o coração do aeroporto. Tem tudo o que você vai precisar. Sala VIP, farmácia, tem agência do correio, caixa eletrônica, restaurante, padaria, loja de roupa, tem lojinha de souvenir, tem loja do Flamengo. Enfim, tem de tudo. Por último, o terceiro andar do prédio de embarque do aeroporto do Santos Dumont é onde fica a suposta praça de alimentação. Suposta por quê? Porque tem dois restaurantes. Outra coisa interessante, aqui em cima do terceiro andar também tem uma estação da Polícia Federal, onde você pode marcar seu agendamento pra poder fazer seu passaporte, ou qualquer outra coisa que você precise fazer com a Polícia Federal, e também pra atendimento de estrangeiros, acho que pode ser feito aqui também. Conta pra mim aqui embaixo. Quem nunca chegou no aeroporto muito, muito, muito atrasado, tendo que fazer tudo correndo, às vezes tem que despachar a mala, e quase perde o voo, ou às vezes até perde o voo. Como vocês sabem, né, eu não sou das pessoas mal organizadas também não, então isso já aconteceu comigo, obviamente. Até que um dia, uma boa alma de um funcionário da Azul contou pra gente um segredo que o Santos Dumont tem, que é uma passagem secreta. Logo que ela continua em secreta, tá, gente? Não conta pra muita gente não, só compartilha o vídeo. Vai que a pessoa te espalha. Essa é a rampa que vai pro desembarque. E aqui atrás de mim tá ali, ó, Starbucks. E que passagem acha que você quer até essa, filhão? Então, de fronte a mim tem uma porta. Aquela porta ali é a salvação dos nossos problemas. Vamos ver onde que a porta dá? Cheguei! A outra ponta, a passagem secreta, fica ali. Tá claro. E aqui é a segurança. Agora o que vocês gostam do nosso segredo? Pegamos a pernada aqui no Santos Dumont. Ah, uma dica, isso só funciona se você estiver fazendo check-in na Azul, ou se você estiver desembarcando pra uma conexão, mas que você precisa pegar a sua mala. Aí vale a pena. Agora, se você estiver fazendo check-in na Gol, ou o Natan, subir de cada rola vai ser mais rápido. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Assim que você passar pela segurança, você chega nessa lojinha aqui, ó, da Duty Free. Que, né, aqui de Free não tem nada. Porque Duty Free quer dizer que você não paga as taxas. Mas aqui, como é um aeroporto nacional, você paga as taxas sim, caro, tudo caro. A não ser que seja uma emergência. Do lado tem uma Hudson, que é uma livraria de aeroporto, muito famosa. Tem vários lugares do mundo. Aí assim que você consegue passar pelo congestionamento de pessoas paradas no corredor, você chega na área principal do salão, que é bonito, ó, tudo de vidro. E tem uma vista espetacular da Bahia de Guanabara. Dá pra ver o pão de açúcar daqui. Minha querida Niterói. E a pista de decolagem e de pouso do aeroporto. Aqui no salão principal da sala de mar, tem oito fingers. Tem outro portão aqui, que você faz pelo corredorzinho. E vai direto do avião. E no andar de baixo, tem os portões do 9 ao 14, que é o quê? Você vai de ônibus, igual a rodoviária. Assim que você passa pela segurança, atravessa a lojinha do desfri, tem um painel de voos. Você vai lá, vê qual é o seu voo e em qual portão ele vai embarcar. Aí você, ou ele vai ser aqui em cima e você acha ele e vai pra frente dele. Ou você vira à esquerda e tem o quê? Essa escada rolante aqui. Como diz ali no chão, é a escada que dá acesso aos portões do 9 ao 14. Que não deve ser confundida com essas escadas rolantes aqui, porque elas são do desembarco. Gente, esse é o aeroporto Santos Dumont, um dos mais bonitos do Brasil e o que a gente mais usa. A gente tentou mostrar tudo o que a gente sabe sobre eles, inclusive passagens secretas, pra ajudar vocês quando vocês tiverem que viajar por aqui. Gostou do vídeo? Gostei, mas eu também vou pedir pra você deixar seu joinha. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e a gente se vê no próximo destino. Valô! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho